É o tormento, é o lado B do disco O som que representa os esquecidos Os poucos que não foram corrompidos Underground, rap é compromisso Por isso eu dei um salve nocivo Ele tá ligado como eu vivo O diabo é conhecido, não é porque é bonito O diabo é conhecido pelos flow sinistro O diabo é meu inimigo, já que eu fumo é resistivo Os copos passam, eu sou invisível, estou invisível Nunca soube o que é impossível, trajetória irreversível Tarta tá em outro nível, outro nível Melhor nem vir pra comigo, Deus é meu melhor amigo Nunca tô sozinho, tô sozinho Melhor nem vir pra comigo, ó o tamanho dos menino que tá no gatilho No gatilho, minha mensagem é combustível, juventude em risco, mundo estado crítico Eu não vou mudar por ninguém, só Deus sabe quando é o juízo Faz tempo que me libertei, voltei pra salvar meus amigos Eu não vou mudar por ninguém, só Deus sabe quando é o juízo Faz tempo que me libertei, voltei pra salvar meus amigos Mais um Judas que o Haddad detecta Olho gordo, peso na inveja que infecta A minha queda, o inimigo prospecta Tentou me arrastar, mas o contato nós conecta Eu tenho necta, no flow abelha africana Essência e talento não se consegue com grana O demônio não te engana, veneno no sorriso Quantos ganharam o mundo e perderam o paraíso Só Deus sabe quando é o juízo E o que mais tem é verme pra te julgar Um falso amor na calada é prejuízo Falar que ama e drama pra te matar Num marimoto, dois mano numa moto Semente da maldade, derrube igual terremoto Favela tá de luto, sistema tira foto Contaminando a alma no controle remoto Eu não vou mudar por ninguém Só Deus sabe quando é o juízo Faz tempo que me libertei Voltei pra salvar meus amigos Eu não vou mudar por ninguém Só Deus sabe quando é o juízo Faz tempo que me libertei Voltei pra salvar meus amigos V ver o juízo Legenda Adriana Zanotto